Olá a todos, hoje trago-vos um vídeo relacionado com uma aplicação web que descobri recentemente, apesar de já existir há alguns anos, que é o Crossword Labs. Este site permite fazer atividades de palavras cruzadas, ou seja, anteriormente já tinha referido no meu site, no meu blog, outras aplicações, outras ferramentas online que nos permitem fazer palavras cruzadas. A grande diferença é que o Crossword Labs permite fazer as palavras cruzadas e permite que os alunos desenvolvam a atividade no browser, ou seja, online, não sendo necessário a impressão para o papel ou a utilização de fecheiros digitais do Word, por exemplo. Como tal, vou dar aqui um pequeno exemplo de como funciona esta ferramenta. O Crossword Labs está então disponível neste endereço, a sua interface é muito simples, neste caso, na versão que estamos a utilizar, gratuita, não é necessário o login, o login não está disponível na versão gratuita, por isso vamos dar já início à introdução do título deste exercício de palavras cruzadas, informática, por exemplo. Vamos colocar aqui então o motherboard, que é a palavra espaço é a placa principal de um computador. Ou seja, isto funciona da seguinte forma, temos a palavra que vai estar presente nas nossas palavras cruzadas, a seguir, damos um espaço e escrevemos de imediato a pista para esta palavra. Vou adicionar aqui então mais algumas opções, como multímetro, diagnóstico, hardware, software, RAM, BIOS, etc. Vou proteger esta minha atividade com uma palavra chave, neste caso vou colocar Edgar Costa net, a título de exemplo, naturalmente, e vou fazer generate para receber as minhas palavras cruzadas. Aqui está. Se eu não gostar deste esquema, se desejar um outro esquema, posso carregar no botão e ele vai-me apresentar um outro esquema, aleatório. Posso então, por exemplo, ficar com este. Se eu desejar editar, carrego no botão edit, volto aqui à minha fase inicial. Vou fazer generate novamente. Regenerar para ficar aqui com um layout mais bonito. Pode ser este aqui. E vou fazer save para guardar o resultado. Após fazer save, é criado então um endereço. Este endereço será o endereço então que eu vou dar, partilhar com os meus alunos. E temos aqui as minhas palavras cruzadas. Eu posso carregar em PDF para obter um fecheiro PDF das minhas palavras cruzadas. Posso obter as minhas palavras cruzadas num documento do Microsoft Word. Aqui está então o meu documento com as palavras cruzadas. Eu posso aproveitar isto se desejar fornecer esta atividade em papel com os meus alunos. E posso ainda editar se eu tiver acesso à palavra passe. Ou seja, neste caso, preciso da palavra passe para editar, aquela que defini inicialmente. E a atividade propriamente dita desenvolve-se da seguinte forma. Eu vejo aqui a pista, número 6, na horizontal. É a placa principal de um computador. Neste caso vou escrever motherboard. E no final pressiono enter. A verde vai-me aparecer. O resultado está correto. Se eu escrever agora no set programa que faz o hardware funcionar com o sistema operativo. Isto será driver. Mas eu vou fazer propositado para me enganar. Vou escrever driver. Quando aperto o enter. E ele diz-me que está errado porque está vermelho. E vou então corrigir para ficar a verde. Portanto, a utilização ou o desenvolvimento das palavras cruzadas desta forma torna-se muito mais intuitivo. E penso que os alunos desta forma conseguirão trabalhar, puxar um bocadinho pelo raciocínio e pelo pensamento. E entrar dentro da sala de aula com uma maior motivação com este tipo de atividades. Ficamos então assim com uma breve explicação daquilo que é o Crossword Labs. Até uma próxima e obrigado.